Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu o via Eu o via, mãe, dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe aqui sou eu, mamãe aqui sou eu Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Hum, quem é quem? Então vai a minha cama Esse tem cara de armário Armário Então, esse é meu Meu Deus Meu Deus Se essa ficha estiver errada Eu tô elastrada Que bonquinha, e aí? Tudo servindo, tudo seco Aqui não tem nada de errado Nunca Olha, já estou nas caminhas Assista, já estou nas camas E os dois vão ser operados Boa sorte, cheira, amiga Tchau, tchau É doida Já está tudo certo, pode vamos começar? Está sim, doutor, só falta anestesia Então vou lavar as mãos e já volto Sim, doutor, boa tarde Temos que lhe ser pressão Um minutinho Vamos lá Vamos lá Agora vamos solta, não é isso? Doutor, 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 doutor. 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 Amém. 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 Espere! Você também tem que entregar este para os senhores e senhoras recém-casados. George! Hã? Ele chegou! Ah? Se enganaram no cartório e... Boa tarde, posso ajudar? Sim, queremos registrar nosso filho. A máquina está quebrada, só vou poder entregar o registro para amanhã. Mas diga o nome do menino. Laurinho Santos Silva. Ok, volta amanhã. Lírio de Souza Soares. Ah, mas que minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No ano passado, teve que pagar mais de 3 mil reais. O senhor não pode chamadas interurbanas? Eu mal uso o telefone. Falou. Central de cobranças ligue já. Meu nome é Anailton. Bom dia. Com quem eu falo? Falou. Com o Lírio. Senhor Lírio, gostaria de informar que o senhor tem um débito acumulando juros diariamente. Débito? De quê? Salmo. 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 Desculpa. Desculpa, senhor Lírio. A ligação falhou. Como eu vim explicando, o meu trabalho é ligar e cobrar. O senhor já recebeu a visita de nossos cobradores. Peço que, por gentileza, permaneça na linha para avaliar o meu atendimento. Tenha um bom dia. A ligue já agradece sua atenção. Tem mão do telefone. Desculpa. Estamos precisando de reforço. Ed Jones, vamos rodar. Da próxima vez, não vamos ser tão bonzinhos, garoto. O senhor está enganado. Apendicite. É, a operação é para tirar o apêndice. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Doutor. 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 Nada para tocar de sexo. Tem certeza? Ai, meu Deus. Eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Como sou.